E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu estou fazendo live no Facebook Sim, isso mesmo, eu tenho uma página no Facebook em que eu faço live quase todo dia Então não se esqueça de clicar no link do primeiro comentário aqui do vídeo Que vai ser o link da minha página do Facebook que eu quero conversar com vocês e jogar junto com vocês, ok? E também galera, eu quero dizer pra vocês que no mapa tem vários bonequinhos do chefinho espalhados Então eu quero a ajuda de vocês para encontrar esses bonequinhos do chefinho E caso você encontrar o bonequinho do chefinho, eu quero que você tire a print do vídeo e mande no meu Discord Que é discord.gg barra the speed Que também vai ter o link aí na descrição que, mano, esse Discord é muito bom Tem muita coisa lá, tem chat de suas artes, tem cal pra vocês conversarem Tem cal de divulgação, tem chat de pergunta Tem muita coisa sem falar no chat de bate-papo, tem sistema de níveis Tudo muito perfeito pra vocês Então não se esqueça de mandar o print do bonequinho do chefinho no chat detetive do chefinho, ok? Se vocês quiserem conversar comigo, saber mais sobre o meu dia-a-dia Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Mas principalmente me siga no meu Instagram Que vai estar na descrição e vai estar aparecendo na tela, ok galera? Então, sem mais delongas Vamos pro vídeo Como você... apareceu aqui assim do nada Tá tudo fechado Isso não é da conta de vocês Parece que o seu amiguinho está todo ferrado Tá velho, tá acabado, tá destruindo Godfrey? É mentira, ele não tá acabado Ele tá... Isso é o disfarce Olha pra isso Olha pra essa lata de lixo Você acha que consegue fazer alguma coisa agora? Fala um sem perna aí Que tá com os ossos tolos pra fora, não é mesmo? É E eu? É, você acha que sua carcaça tá inteira? Olhe pra si mesmo antes de falar pra mim Você não tem noção De quanto eu estou forte agora Eu vi que você é mais forte do que eu Mas, mas peraí Tá quase... Ó, vai cair, vai cair o braço, hein? Cuidado Mas... Por que... Por que você esteve fora todo esse tempo e resolveu voltar agora? Eu estava me preparando Se preparando? E eu estou com uma grande surpresa pra vocês Surpresa pra quê? Para todos na pizzaria Hã? Todos, sem exceção O... O que? Tanto os meus aliados Quanto os meus inimigos Todos vocês estão preparados Para o meu grande plano Os seus aliados Os seus aliados Você é mais doente do que a parede É... Speak Trap Você vai acabar com os seus aliados Aqueles que estão juntos com você Pra que faça esse seu plano doente É... Vale a pena? Você é um jinto É sério isso? Eu não me importo Meu objetivo É concluir O meu plano Não importa As pessoas que eu tenho que sacrificar Hã? Você é doente Você é desprezível Seu animatronic E agora? Não tem como mais você me parar Godin Fred Você está acabado E eu Estou forte Que? Mas... Mas... Eu forte Sou um superveiro Pera Superveiro Mas... O que você quis dizer Como uma surpresa Pra todos da pizzaria Um novo plano Que vai destruir tudo Destruir? Não importa Quantas pessoas Tenham contra mim Não tem como Parar esse plano É isso que você pensa Porque você acha que Você é o único que está preparado Pra tudo que vier Nós também unimos um exército E será o suficiente Para dentro de você E qualquer plano que você tem Sim, gente Ouviu bem? Speak Trap Não importa o exército Pode vir você Com o exército junto Que vocês não conseguem Me derrotar mais Eu estou muito Muito mais forte Do que você pode imaginar Eu estou no auge Do meu físico Você acha que você Você consegue Destruir isso aqui sozinho? Mas não Nós vamos se juntar Todos os animatronics Com certeza Eu acho que só o Godin Fred Consegue te deter Como aconteceu na última pizzaria E dessa vez Vai ser pior Nós vamos dar um fim De você De uma vez por todas E pode ver para ele Você vai Apontar suas esperanças Nessa lata velha? Ele não está tão velho assim Conceda-me Você está ajudando Pobre humano Pobre humano Mas Mas Ai Eu odeio você Eu odeio Essa sua Essa sua mentalidade De querer destruir Essa pizzaria Por que você quer destruir Essa pizzaria do nada? Hein? O que você tem Contra as pizzarias Os vigias E também Até os animatronics Dessas pizzarias? Eu só quero dar um fim Nisto Eu não aguento mais Você não dará fim Nada Seu clima é ter Agora mesmo Sim Você acha que você Consegue me derrotar Desse jeito? É claro que eu consigo Você pode até Achar que está forte o suficiente Mas saiba de uma coisa Speed Trap Eu sou o Golden Freddy O animatório mais forte Que existe daqui Sim E não é pessoas que nem você Que vão conseguir Isso aí Calma 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 Golden Freddy Golden Freddy Golden Freddy O que aconteceu com ele? O que você fez com ele? Ah Eu apenas Coloquei ele no lugar Que ele merece Que? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O Golden Freddy Era muito cedo Você não pode me deixar aqui sozinho Ai cara Ai Agora Você vai ver Eu não sei o que eu faço Contra O que ele fez com você? Eu consigo te desligar por um momento Eu ainda estou 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 Acorda aí Golden Freddy Calma 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 Parece que Calma Parece que ele ficou forte mesmo Mas O que O que você fez pra ficar Tão forte desse jeito? Ah Isso não é da sua conta Não é da minha conta? Eu estou No ápice da minha força Ninguém Pode me parar agora Eu vou parar você Nem mesmo que eu tenha que reunir Todos os animatronics Até a Circus Baby Que eu sei que ela é sua filha E o Ennard Também Nós vamos te parar Não importa como Mas sim Nós vamos te parar sim No nível que eu estou Não importa se você usa minha filha Não importa quem você usa Eu vou atropelar todo mundo que tiver na minha frente Seu 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 Calma 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 Tá Forte Sim Salve Sua Pele Salvar Minha Pele O que Ai cara E agora O que eu posso fazer Meu poder? Você está vendo meu poder? Meu poder? Não Eu não quero saber Eu vou dar um jeito nisso Eu vou dar um jeito nisso Não adianta correr Se você correr, você só vai morrer Eu vou ter que correr agora Agora O que você quer comigo? Eu vou fazer você dormir Eu vou levar vocês dois Para um lugar especial Agora que esses dois Não estão mais no meu caminho Eu posso destruir essa pizzaria inteira E seguir o meu plano perfeitamente